Fala galera, aqui é o Guilherme da Despropil e no vídeo de hoje a gente vai fazer o review e o teste dessa belezinha aqui. Eu trouxe pra vocês o revólver da Wingun W702S. Vamos lá? Mas antes de começar, você já sabe, o ritual padrão desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade dos vídeos da Despropil, beleza? Três passos simples, rapidinho de fazer, faz isso e bora pro vídeo. A Wingun é uma fabricante de equipamentos pra tiro esportivo que sempre se destaca pela qualidade dos seus equipamentos e pelo desempenho dos seus produtos. E visando manter esse nível de qualidade, a Wingun trouxe pra gente esse revólver aqui que é o W702S. O revólver que é inteiramente confeccionado em metal, menos a parte da empunhadura aqui que é de polímero, mas é um polímero de extrema qualidade nessa coloração, um tom meio marrom avermelhado que imita madeira. Esse revólver, cara, ele é sensacional. Quando você abre ele, quando você tira ele da caixa, você fica impressionado com a beleza do equipamento. Ele tem essa parte da frente aqui, ó, todo em metal, cara. O gatilho em metal, o guarda-mato em metal, o tambor em metal, o cão em metal. Esse revólver é lindo, ele tem esses detalhes cromados aqui, o que traz uma beleza absurda pra esse equipamento. O funcionamento dele é através de CO2, ele utiliza esses cilindros aqui, ó, de 12 gramas, esses cilindros pequenininhos aqui, beleza? Cilindros de CO2, que pra usar você simplesmente coloca ele aqui na parte da empunhadura. Essa empunhadura você abre aqui, ó, você consegue tirar ela e aqui dentro é onde você encaixa o seu cilindro de CO2. Em relação à potência, esse revólver atinge uma velocidade de aproximadamente 130 metros por segundo, o que vai dar ali cerca de 426 FPS. E a sua munição, né, ele dispara aqui esferas de aço no calibre 4.5, são essas esferinhas aqui. Ele possui um conjunto de mira aqui, de alça em massa de mira, sendo que a alça de mira, ela tem regulagem aqui de altura e de lateralidade, beleza? E a massa de mira é fixa, composta por fibra óptica. Esse modelo, ele já conta com dois trilhos, um trilho superior de 11 milímetros e um trilho inferior de 11 milímetros também. Mas ele acompanha, juntamente na caixa aqui, dois adaptadores de trilho pra você colocar acessórios de 22 milímetros. Então, esse adaptador de trilho você pode colocar em cima aqui, pra ajustar, né, os seus acessórios, instalar os seus acessórios aqui. Ou aqui na parte de baixo, pra colocar, por exemplo, uma lanterna. Além disso, uma outra coisa muito legal desse revólver aqui do 702S é que ele tem um gatilho com dupla ação. Ou seja, você pode efetuar os disparos puxando o cão pra engatilhar e aí apertando o gatilho, ele vai efetuar um disparo. Ou então você pode simplesmente apertar o gatilho, que aí o próprio cão já vai mover aqui ó. E a cada vez que você apertar o gatilho, ele vai efetuar um disparo já. Além disso, ele acompanha também um speed loader, que é isso daqui ó, é um carregador rápido, né. O municiamento dele é feito através dessas cápsulas aqui, aonde cabe uma esfera em cada cápsula, beleza? E esse carregador rápido facilita com que você insira essas cápsulas dentro do tambor do seu revólver. E falando nisso, o acesso ao tambor, ele é bem fácil, tá? Basta você apertar essa alavanca aqui ó, que a gente tem na parte superior e empurrar um pouquinho o tambor. Que ele já sai e aqui a gente consegue fazer o municiamento do nosso revólver. A gente consegue colocar cápsulas uma por uma ou colocar diversas cápsulas utilizando o jet loader. É só encaixar aqui e empurrar. Um dos grandes diferenciais desse revólver é o tamanho do cano dele. Ele tem um cano de 6 polegadas aqui, o que dá um ar muito mais robusto pra esse revólver. Deixa ele muito mais impactante visualmente. Cara, ele é muito, muito bonito. Mas agora vamos dar uma olhadinha então nas especificações técnicas do revólver W702S da Wing Gun. Sua marca é o Wing Gun. Seu modelo é o W702S. Material Full Metal. Sua velocidade média de disparo é de 130 metros por segundo. Vai dar aproximadamente 426 FPS. Sua ação CO2, a cor cromado, calibre 4.5 milímetros, gatilho com dupla ação. Seu comprimento total é de 27 centímetros e o seu peso é de 1 quilo. Beleza, agora que você já sabe um pouquinho mais do W702S, vamos ver como que ele se sai na prática. Vamos pegar ele e levar pro nosso stand de tiro aqui e efetuar uns disparos pra ver o desempenho dessa belezinha. Vamos ao passo a passo. E por ser esfera de aço ele não rasga tanto a latinha. Ele só fez um pequeno buraco aqui de entrada e um outro de saída aqui, pequenininho também. Beleza? Então ele mais atravessa do que rasga. Mas da mesma forma teve um desempenho bem legal. Bom, nessa outra lata aqui eu fiz um teste, aonde eu chacoalhei, agitei a lata antes da gente efetuar o disparo. E aí no primeiro contato que foi esse aqui, que foi o buraco de entrada, ela estourou por causa justamente da pressão. E aí sim rasgou a lata, explodiu bastante. Beleza? Mas teve um impacto bem legal, um resultado bem bacana. Bom, aqui na garrafa d'água eu efetuei dois disparos, né? Então a gente tem um buraco aqui, ó. Que ele ficou aqui nessa parte, bem pequenininho. Beleza? E ele tem um outro buraco, é esse aqui, ó. Esse aqui é o outro. Que ele ficou bem em cima do rótulo aqui, ó. Ele tá saindo água por aqui. Então foram dois tiros, mas nenhum dos dois atravessou. Os dois só entraram e tá aqui dentro, ó. Tanto que você até consegue ouvir o barulho das esferas aqui dentro. E aí rapaziada, o que vocês acharam do desempenho do 702S? Cara, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a tua opinião e trocar uma ideia contigo sobre esse modelo aqui. Eu gostei muito dele, cara. É um revólver que me chamou muita atenção pela beleza, pelo peso, pelo realismo e também pelo desempenho que eu gostei bastante, beleza? Então se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade dos vídeos da Dispropil que a gente tá soltando por aí, beleza? Além disso, agradeço demais pra você que assistiu até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu! Um abraço, até a próxima e valeu!